Música Vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça nega pedido para suspender decisão que impediu regime semiaberto para líder do PCC. O ministro Og Fernandes, no exercício da presidência do STJ, negou liminarmente pedido de habeas corpus para restabelecer os efeitos da decisão que autorizou o integrante da facção criminosa Primeiro Comando da Capital, o PCC, a cumprir pena no regime semiaberto em presídio federal. O homem, considerado membro da cúpula do PCC, foi condenado a 30 anos de prisão por acusações apuradas na Operação Etos. No curso da execução penal, o juízo federal-corregedor da Penitenciária Federal de Campo Grande concedeu a ele, a pedido da defesa, a progressão para o regime semiaberto e o regresso ao juízo de origem. O Ministério Público Federal interpôs a grava em execução, alegando que o cumprimento de pena em Penitenciária Federal de Segurança Máxima por motivo de segurança pública não seria compatível com a progressão do regime prisional. O MPF também ajuizou a ação cautelar para suspender o agravo em execução penal e este pedido foi atendido pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região. A defesa impetrou, então, habeas corpus no STJ para caçar o efeito suspensivo dado ao recurso do MPF, defendendo que o homem teria cumprido todos os requisitos legais para a progressão do regime. Ao negar o pedido, o ministro Og Fernandes destacou que o habeas corpus não poderia ser acolhido porque este recurso não é admitido contra a decisão que deferiu liminar para conceder efeito suspensivo a recurso na origem. Legenda Adriana Zanotto